Cara, o negócio das chiquititas que você comentou, eu não lembrava. É, o pai da Mila. Eu lembrava que você era o pai da Mila. Depois, no final dos anos 90, em 97, 98 eu fiz chiquititas. Você ia ser meu sogro, porque a Mila era o amor da minha vida. É, Fernandinha Souza. Era o amor da minha vida. Você ia ser meu sogro. Eu tenho que te respeitar duas vezes agora. Tem dois motivos. Cara, eu não lembro. É uma geração que tem o maior carinho pela gente. Eles estão fazendo um documentário. Não sei em que formato que eles vão lançar, mas estão fazendo entrevistas com todo mundo que fez chiquititas. Foi uma novela que foi um marco. Marcou uma geração. Então, o pessoal da tua idade... Minha esposa tem 39, vai fazer 39 agora. E ela lembra muito. Ela assistiu muito chiquititas. Era louca. Era visto diário. Os dois primeiros anos, acho que até o terceiro, eu parei quando ficou um negócio muito místico, assim. Tinha coisa de uma árvore que entrava e não sei o quê. E dali pra frente, eu não conseguia acompanhar. Ela foi mais no final. É, dali pra frente, não deu. Agora, os três primeiros anos, pelo menos, cara, era compromisso diário. Tipo, eu tinha que parar pra assistir e tal. E foi uma experiência bem bacana, assim. Fazer sucesso com criança. Era a primeira vez que eu fazia alguma coisa. No teatro, eu já tinha feito teatro infantil, mas nunca tinha trabalhado na TV pra criança, assim, né? E fazer sucesso com criança, assim. A novela fez muito sucesso. Morar em outro país. Aí foram dois anos que eu morei na Argentina. Adorei, sabe? Foi uma experiência maravilhosa, sabe? E a gente ganhava bem. A gente era feliz e sabia, assim, na época. Foi perfeito, assim. Agradeço a Deus ter a oportunidade. E ter marcado uma geração é uma coisa muito louca, assim. Então, tem uma faixa etária dos, sei lá, dos 28, 29, até os 35, 36 anos. A galera que tinha de 9, 8, 9 anos, até 15, 16 anos. Até os adolescentes, né? Fiquei nessa época e que cresceu hoje. Então, tem gente que chega na gente com carinho, assim. Fala, nossa. E que, mesmo eu não sendo uma criança... As crianças nem se fala, né? As crianças da época das chiquititas, né? Que fizeram os personagens infantis. Fernanda Souza. É, o Pierre, quando eu vi aqui, eu dei pinta. O Pierre, eu dei pinta. Eu dei pinta. Não vou mentir pra você, não. Eu queria ser o Mosca. Eu dei pinta. Não, eu falei, eu falei assim, Mosca, é uma sensação muito estranha. Eu tô, assim, que não era o Pierre, era a Mosca. Pra mim, era a Mosca. É, não. Então, eles têm que... Eles têm que curtir muito isso. A sua mulher, a hora que saber que você vai gravar com Mosca lá na praça, ela vai ficar... Não, quando eu fui... Eu sou amigo do Pierre. O Pierre, eu faço dublagem. O Pierre é um excelente dublador, cara. É, é um dos melhores dubladores do Brasil. E ele já me substituiu numa peça também, no Amante do Meu Marido. E eu, quando eu tava no SBT, quando eu fui falar com o Carlos Alberto sobre esse quadro da praça que eu vou gravar essa semana, o Pierre tava lá, eu tirei uma foto e mandei ó, com quem eu tô aqui, né? Tô com o Mosca. Ah, não acredito, tá com o Mosca. Porque ele marcou uma geração, né? É, impressionante. Era muito, muito legal isso. Eu não acredito, Dvd. Pelo amor de Deus. Não, não dá pra acreditar, você não curtiu, você não se inscreveu, não está nos acompanhando. Tá de sacanagem, entendeu? Pô, se inscreve, curte aí, manda pra alguém e vai ver o nosso canal oficial também, Elementar Show, pô. Fala sério.